Se um claro lilás te banhar de luz Não te acanhes não, sou eu Se uma estranha voz te vestir de azul Não te espantes não, sou eu Se descer dos céus um dragão ronar Manda me chamar, pelo amor de Deus Pois teu anjo bom, teu orgulho legê Teu alarmeber, sou eu Se um claro lilás te banhar de luz Não te acanhes não, sou eu Se uma estranha voz te vestir de azul Não te espantes não, sou eu Se descer dos céus um dragão ronar Manda me chamar, pelo amor de Deus Pois teu anjo bom, teu orgulho legê Teu alarmeber, sou eu Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?